Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende a reunião para discutir assuntos regimentais. O secretário de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 944, barra 2015, ofício da senhora Fátima Regina França Farrar, subchefe do gabinete da Presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, prestando informações relativas ao requerimento 8.647, barra 2017. Ofício da senhora Beatriz da Silva Serqueira, coordenadora-geral do SINDIUT, apresentando um diagnóstico dos principais problemas enfrentados pelos servidores amparados pela Lei Complementar 138, barra 2017, e solicitando apoio para aprovação da PEC 71, barra 2017 e aprovação de emendas. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.034, barra 2017, do deputado Léo Portela, turno único, declara de atividade pública o Instituto Professor Leonardo Alves Nascimento, com sede no município de Ribeirão das Neves. O relator da matéria, deputado Dirceu Ribeiro, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, em certa discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Tiago Cota? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Ione Pinheiro? Sim. Essa presidência também vota sim, está aprovado. Projeto de Lei nº 3.926, barra 2016, turno único, o deputado Noraldino Júnior declara de atividade pública a Fundação Alegria, com sede no município de Varginha. O relator da matéria, deputado Dirceu Ribeiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Em certa discussão, em votação, projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Tiago Cota? Pela aprovação, presidente. A presidência também vota pela aprovação, está aprovado o projeto. Requerimento nº 9.157, barra 2017, turno único, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a escola estadual professor Luiz Antônio Correia Oliveira, escola polivalente, por ter sido agraciada com a premiação Gestão Escolar 2017. Autoria do deputado Boço, com em votação o requerimento. O deputado e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 9.177, barra 2017, turno único, do deputado Ulisses Gomes, requer, seja formulado voto de congratulações com a direção e toda a comunidade da Escola Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, pela conquista do primeiro lugar para representar a Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre no Prêmio Gestão Escolar 2017. Em votação, o requerimento. O senhor deputado e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 9.178, barra 2017, turno único, do deputado Ulisses Gomes, requer, seja formulado voto de congratulações com a direção e toda a comunidade da Escola Estadual Afonso Pena Júnior, pela conquista do primeiro lugar para representar a Superintendência Regional de Ensino de São João del Rey no Prêmio Gestão Escolar 2017. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 9.179, barra 2017, turno único, do deputado Ulisses Gomes, requer, seja formulado voto de congratulações com a direção e toda a comunidade da Escola Estadual José Bonifácio, pela conquista do primeiro lugar para representar a Superintendência Regional de Ensino de Varginha no Prêmio Gestão Escolar 2017. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 9.180, barra 2017, também do deputado Ulisses Gomes, requer, seja formulado voto de congratulações com a direção e a comunidade da Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia, pela conquista do primeiro lugar para representar a Superintendência Regional de Ensino de Campo Belo no Prêmio Gestão Escolar 2017. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.181, barra 2017, do deputado Ulisses Gomes, requer, seja formulado voto de congratulações com toda a comunidade da Escola Estadual João Lourenço, pela conquista do primeiro lugar como destaque estadual para representar a Minas Gerais no Prêmio Gestão Escolar 2017. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.182, do deputado Ulisses Gomes, requer, seja formulado voto de congratulações com a direção da Escola Estadual, professor Souza Nilo e toda a comunidade escolar, pela conquista do primeiro lugar para representar a Superintendência Regional de Ensino de Caxambu, no concurso Prêmio Gestão Escolar 2017. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 9.275, barra 2017, do deputado Tiago Cota, requer, seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual de Ensino Médio Cabanas, localizado no município de Mariana, pelo destaque no concurso Itaú Unicef. Em votação, o requerimento, as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós vamos registrar a visita dos participantes da jornada universitária, alunos do sexto período do curso de pedagogia da Universidade Federal de Viçosa. Agradecemos a presença de vocês aqui na nossa comissão e engrandecemos vocês por estarem fazendo o curso de pedagogia, que é tão nobre, tão precioso para nós aqui, que formamos essa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Muito obrigada. Venham sempre, sejam bem-vindos. Feliz, presidente. Pois não, com a palavra do deputado Tiago Cota. Um parêntese aqui, é de Viçosa? De Viçosa. Que bacana. Tenho uma relação muito próxima com Viçosa, uma amizade muito grande com os amigos de Viçosa, com toda a região. Então, parabenizar cada um de vocês aqui. Mande nosso abraço a todo o povo de Viçosa. Eu que, minha esposa é de lá, minha sogra vive em Viçosa, e eu tenho um carinho muito especial com Viçosa, sobretudo com a área da educação. Minha sogra, que foi professora, superintendente regional de Ponte Nova, que atende a Viçosa. Eu tenho um carinho especial com aquela região, sobretudo com vocês aí, com Viçosa. Parabéns aí por essa caminhada, que é muito difícil, não é, presidente? Mas é, se a gente quer de fato um país melhor, eu não tenho dúvida que é pela educação. Parabéns. A educação sempre vale a pena. Requerimento número 9294, barra 2017, o deputado Gil Pereira, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Irene Pinheiro. Em votação, requerimento. As deputadas e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, nós aproveitamos, Ione, para dizer, vocês sabem da ligação da nossa família, e toda a nossa comissão, sabe? Nós não funcionamos no dia. Esse dia ficou guardado para nós. A importância que tem ela na área da educação e também, para mim, particularmente, pela amizade que temos em família. Te agradeço, Elisa. Agradeço a cada um pelo carinho, pelo gesto de solidariedade nesse momento difícil, com a partida da minha mãe, Irene Pinheiro, que foi uma educadora, uma mulher, gente, que sempre acreditou na educação. Minha mãe é uma mulher da década de 30, que eu acho que ela é um verdadeiro exemplo. Estou vendo que vocês, como os alunos aqui, eu falo que mulher da década de 30, as mulheres eram normalmente só para casar e ter filhos. E minha mãe, ela casou, sim, teve cinco filhos, nos criou, mas ela fez quatro cursos superiores. Então, eu falo que é uma mulher que ela desafiou o seu tempo, a sua época. Uma mulher que sempre acreditou e dedicou à educação. Então, eu acho que ela serve como exemplo, deixou esse legado para toda a nossa família. E uma mulher que lutou mais de 60 anos dedicados à educação. Então, eu quero te agradecer por carinho, feliz a você, a sua família, e a cada um de vocês, todo mundo que, nesse momento de dor, sempre esteve presente, não só comigo, mas com toda a minha família. Obrigada. Eu quero dizer, Irene, o Ione, que, além disso, gente, a dona Irene, amiga da minha mãe, ela também conseguiu, além dos quatro cursos superiores, criar os cinco filhos, acompanhar o marido que fazia política. Então, realmente uma heroína. Requerimento 9.296, do deputado Antônio Carlos Arantes, requer seja formulado voto de congratulações com a senhora Luciana Aparecida de Pinheiro, pelo primeiro lugar na região sudeste, no concurso das melhores receitas de alimentação escolar, promovido pelo Ministério da Educação. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas e senhoras deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.322, do deputado Inácio Franco, requer seja formulado voto de congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Campos Inconfidentes, pelos 100 anos de sua fundação. Senhoras e deputados e senhoras deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 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 Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, a Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a Universidade do Estado de Minas Gerais, em Passos, pedido de providência para determinar a apreciação da solicitação da senhora Ana Paula de Fátima Coelho quanto à possibilidade de exercer suas funções na unidade da instituição na cidade de Passos. Ana Paula de Fátima Coelho, aprovada no certame 8 de 2014, tomou posse, em 17 de 10 de 2017, no cargo efetivo de professor da Educação Superior, nível 6, grau A, das carreiras do Grupo de Atividade de Educação Superior, para a qual foi nomeada em 22 de 9 de 2017. Ocorre que a servidora, enquanto professora designada, exerce as funções do mesmo cargo para o qual foi nomeada na UENG, Unidade Passos, onde também ocupa a coordenação do núcleo de pesquisa e extensão do curso de direito e desenvolve cinco projetos de pesquisa, além de dois projetos de extensão, todos aprovados junto aos órgãos de fomento do Estado, com término previsto para 2018. Nesse sentido, solicita sua permanência na UENG, Unidade de Passos, de modo a continuar contribuindo com o desenvolvimento acadêmico da instituição e considerando que o edital nº 8, 2014, em seu item 15.8, permite à instituição remanejar o candidato aprovado, classificado, nomeado e investido no cargo, assim como prevê a possibilidade de incumbi-lo de realizar atividades em outras escolas. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação deste requerimento. Eu gostaria de consultar os colegas se nós podemos apreciar de uma vez os requerimentos de terceira fase para a gente não ter que refazer a leitura e para apreciá-los em uma próxima reunião. Então, estando de acordo com os colegas, em votação, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Senhoras e deputados, o senhor deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, em que solicita, seja realizada audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater projetos de prevenção a incêndio nas escolas do Estado. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, o senhor deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, em que requer, seja encaminhado ao Ministério da Educação, MEC, pedido de providências para que seja incluído o município de Belo Oriente, Minas Gerais, como local de aplicação das provas do Enem. Ocorre que os estudantes deste município precisam se deslocar para outros municípios, até mesmo menores que Belo Oriente, para participarem do exame, o que gera despesas para estes estudantes. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, o senhor deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Cristiano da Silveira, em que solicita seja formulado voto de congratulações com Lucas Fernando de Oliveira Santos pelo desempenho nas Olimpíadas do Conhecimento em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em que rendeu medalha de ouro na modalidade elétrica industrial, representando o Senai de São João del Rey. Requer ainda, seja dada ciência dessas manifestações ao Senai, na Praça Senhor Bom Jesus Matosinhos 1, bairro Matosinhos, Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, senhor deputado, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Dalmo Ribeiro, solicita seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para elaboração de planilha de obras do termo de compromisso no valor de R$ 350 mil para a reforma geral do Centro de Educação Profissional Tancredo Neves, em Brasópolis, bem como a liberação dos recursos necessários para a execução. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, senhor deputado, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Ione Pinheiro, a deputada que se subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada visita ao Conselho Estadual de Educação com a finalidade de conhecer, estrutura e a distribuição dos processos de acordo com as competências e atribuições. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, senhoras e deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado André Quintão, o requerimento que solicita seja realizada a audiência pública da comissão para debater o papel do curso superior de administração pública na qualidade da gestão pública mineira. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, e senhoras e deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Dalmo Ribeiro, também, que solicita, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para a liberação dos recursos necessários para a execução do termo de compromisso, cujo objeto é a reforma geral da Escola Estadual Sara Kubitschek no município de Carrancas. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, e senhoras e deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Cristiano da Silveira, em que solicita... Um minutinho, por favor. do deputado Cristiano da Silveira, em que solicita a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, celeridade na apreciação do projeto de lei 4249-2007, que altera a lei 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputados, senhoras e deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Eu vou passar o requerimento... Eu vou... Não, não, não. Do deputado Cristiano da Silveira, em que solicita... audiência pública da Comissão de... Seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com a Comissão de Direitos Humanos, para debater a situação em que se encontram os produtores rurais frente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, em virtude do cumprimento do percentual obrigatório de aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar, sua legislação e os avanços necessários para o fortalecimento dessa classe. visando suprir as dificuldades vivenciadas pelo produtor, garantir emprego e renda para o mesmo e ainda assegurar segurança alimentar para as crianças beneficiadas com o programa. Em votação, requerimento, senhoras e deputados e senhor deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. A gente está tão acostumado a falar mais deputados, não é, Ione, que a gente até troca. Da deputada Ione Pinheiro, requerimento em que solicita seja formulado voto de congratulações com os alunos, professores e diretor da Escola Municipal João Paulo I e o prefeito municipal de Caputira, premiados pelo projeto Horta Escolar, preparo do solo e cultivo de orgânicos na sétima amostra simonesiense de trabalhos científicos, realizada na cidade de Simonesia. Em votação, requerimento, senhoras e deputadas e senhor deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro que solicita a audiência pública com a finalidade de entrega dos votos de congratulações ao prefeito municipal de Caputira e diretor, professores e alunos da Escola Municipal João Paulo I. Em votação, requerimento, senhoras e deputadas e o senhor deputado que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Eu passo agora a presidência da deputada Ione Pinheiro para a apresentação de requerimentos da minha autoria. Deputada Celise, para a leitura dos requerimentos. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno seja realizada a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater sobre a reforma do ensino médio e aprendizagem, Lei 10.097, de 19 de 12 de 2000, bem como os impactos sobre a realização da aprendizagem na reforma do ensino médio que passa a jornada para seis horas. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. requerimento em que solicito nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha B do regimento interno seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Irene de Mello Pinheiro, profissional exemplar da área de educação, além de grande psicóloga. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à deputada Ione Pinheiro, nossa vice-presidente aqui. em votação, o requerimento. Senhora, em votação, não, desculpe, deputada Ione. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Celice. Eu gostaria de pedir também, se estiverem de acordo aqui na comissão, que a nossa comissão faça um ofício dirigido à família, da senhora Ione Pinheiro, toda a família, pelo falecimento, manifestando todo o pesar dessa nossa comissão e o nosso companheirismo com a vice-presidente, deputada Ione Pinheiro. Deputada Celice, uma parte. Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez pelo carinho, pela manifestação de carinho com o falecimento da minha querida mãe. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui agora, deputada Celice. Gostaria de levantar aqui, acho que nós somos aqui da comissão de educação, acho que a educação é coisa séria, coisa que nós não podemos brincar. Eu acho que o mínimo que todos os mineiros esperam de um governo é respeito. E eu acho que isso está faltando com esse governo que se encontra aqui hoje, com o nosso governador de Minas Gerais aqui, que é o governador do PT. Olha essa propaganda aqui para vocês verem, gente. É uma propaganda cara. É uma propaganda hoje que ela não fica barata. Quando você vê que um governo hoje fazendo uma propaganda desse nível aqui, mas não paga alimentação, não paga transporte escolar, retenha o dinheiro do ICMS nos municípios, não repassa o dinheiro da saúde dos municípios e gasta de dinheiro em propaganda. Bem feita. Olha aqui para vocês verem. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Mas o que mais me impressionou aqui é o escrito que está aqui falando. Eu acho que isso aqui hoje, nós, da comissão de educação, temos o mínimo, a obrigação de convidarmos a secretária, o secretário também do governo, porque aqui fica bem claro. Olha assim, é assim que o governo do Estado mantém Minas Gerais funcionando. Apesar da crise, Minas está trabalhando e se preparando para um futuro melhor. Com planejamento, temos priorizado o que é importante. Contratamos 50 mil novos educadores. Distribuímos um milhão de kits escolares. Onde estão esses kits escolares? Quem recebeu esses kits escolares? Olha, gente, nós não podemos brincar com o povo mineiro, não. É coisa séria. Agora, distribuiu um milhão de kits? Para quem? Eu pedi, agora mesmo, pedi, e o mais interessante, que eu acabei de receber aqui no meu celular, aqui agora, gente, no próprio site da secretaria, falando que distribuiu 2.300 e poucos, iriam distribuir mais 300 mil no final desse ano. Você brincar com o povo mineiro, isso é falta de respeito. Esse governo, isso aí é palhaçada, é governo que eu falo que não merece a credibilidade do povo mineiro, não, gente. Nós não podemos, no mínimo, esse governo tem que respeitar o povo mineiro. Acho que isso aqui é caso que nós levarmos para o Ministério Público, porque é coisa séria, não é coisa de brincar com a vida das pessoas, não. Quando eu vejo aqui em cima, que equilíbrio, que equilíbrio que esse governo tem, que falta de respeito. contratamos 50 mil novos educadores. Nós precisamos saber quem são esses 50 mil novos. Será que ele acrescentou? Mais um milhão de kits escolares? Mais policiais estão na rua? Nós estamos vendo ao contrário. Aumentando a violência, nós estamos vendo, é um governo que não paga alimentação escolar, não paga transporte escolar, retém o dinheiro do ICMS. Os municípios estão aí sofrendo com pires na mão, não tem o menor respeito com o povo mineiro. Eu acho que isso é coisa séria. Eu acho que temos que levar o nosso povo mineiro com respeito, o povo mineiro merece respeito, merece a dignidade. Então, eu gostaria, senhora presidente, que não fosse feito aqui um requerimento. Acho que essa propaganda, essa propaganda mentirosa, ela tem que ser esclarecida para o povo mineiro qual é a verdade disso. Porque o site da secretaria mesmo está desmentindo essa propaganda. um milhão de kits escolares entregues? Aonde? Para quem? Quem recebeu esses kits escolares? Gostaríamos de saber de quem compõe esse kit escolar. Então, eu gostaria, nesse momento, passar nas mãos da senhora este requerimento. Obrigada, presidente. A deputada que este subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação um pedido de informações para que informe a quantidade de kits escolares distribuídos em 2017 aos alunos da rede estadual de ensino, bem como quais escolas foram beneficiadas. Em votação, o requerimento. As senhoras deputadas e o senhor deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da Atencia.